Melhor e chá de revelação parte 2, porque o primeiro foi um sucesso, amor. Esse daqui é pra mostrar pra aquela pessoa que vai ter filha em breve, hein? Tá precisando de uma ideia aí. É. Ah, que mula. Ah, meu Deus do céu. É menino ou menina? Não sei. Tá nas nuvens. Que isso? Tá na unha? É a unha dela? Que? É a unha dela, Suelen. Ai, Deus do livre. Olha, olha, tá queimando. Ficou, ó. Uma bota. Que isso, gente? É azul. Deus, que coisa horrorosa. Eu não sei onde isso vai parar, gente. Onde isso vai parar, Brasil? Eu acho que eu não vou falar muito, não, porque daqui a pouco a pessoa comenta aqui no... Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Ai, coitado. Parabéns, mamãe. Minha menina. Ai, que triste. Ai, que triste. Eu acho que ela quis devolver aquela criança ali pro útero. Gente, eu achei muito triste. Muito bom. Não gostei, não. Ela voltou murcha, coitada. Ai, coitada mesmo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Parece o biscoito traquinas. E aí, gente? O que vai acontecer? Pois é, agora eu tô muito curioso. Ué? Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu acho que isso ficou meio bizarro. Tipo, matou a criança. A menina morreu. Sério, eu fiquei com um pouco de medo. Tipo, parece coisa de terror. Achei meio estranho. Parece um tiro, né? É. Ai, gente, não. Ah, não. Que isso? Crossfiteiro. Ah, meu pai. Não, gente. Vai soltar um pum com a cor. Meu Deus, gente. Não. Gente. Não, eu tô... Suellen. Eu tô sem palavras. O influencer e o crossfiteiro precisam ser parados urgentemente. Porque o influencer crossfiteiro é como se fosse a evolução. É um Digimon evoluído, mano. Meu Deus. Ah, isso vai dar ruim, gente. Claro que vai dar ruim. Vai bater a bola na cara, mãe. Ih, ela foi embora também. Ai, gente. Sério, eu não vou pro céu rindo nessas coisas, não. E você também não vai, não. E todo mundo que a mãozinha assim. Gente. E agora? Liga ela pro médico. E agora vai pegar o papelzinho pra ver. Fazer o quê? Agora só Deus sabe. Mais um que vai voar. Ih, ó. Só Deus sabe, vai voar. Fura, garoto. Tá com medo? Ih, gente. Meu Deus. Parou pra brincar. Nossa, que romântico que foi isso aí. Bateu na garota. E foi embora dela. E foi embora. Agora realmente só Deus sabe. Ah, tchau, criança. Sério, sério. Sério. Eu quero dar os parabéns pra quem já tem um filho e escolhe ter mais de um, dois, três. Quero dar os parabéns, porque vocês são verdadeiros heróis e heroínas. Criar um filho é tarefa muito difícil. E quem faz isso muito bem, recebe aí meus parabéns. Pois é.